Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, afirma que a política ambiental do novo governo Biden irá forçar o Brasil a investir na produtividade com redução de impactos ambientais, o que demanda ciência e educação. Segundo o ex-embaixador. Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington, considera que o plano de 2 trilhões de dólares referente ao combate das mudanças climáticas assinado pelo governo Biden, é um forte indicativo de que a pauta ambiental será forte nas decisões econômicas do novo governo americano. O que está acontecendo hoje em relação ao meio ambiente aconteceu na década de 70, 80, exatamente igual. Era o problema dos índios, com os Yanomamis, era a destruição da floresta e o Brasil estava sujeito às mesmas críticas. Só é diferente hoje porque entrou um componente econômico comercial que não existiu na época. Hoje tem a figura do consumidor, que influencia na posição dos governos. E tem uma política global, um tema global chamado mudança de clima e meio ambiente. Isso você goste ou não goste, existe. Rubens Barbosa completa dizendo que a nova política ambiental e econômica americana pode dificultar o ingresso de produtos brasileiros no principal mercado consumidor das Américas. Diante desse desafio, completa o ex-embaixador em Washington, é preciso que os produtos brasileiros tenham a imagem do desenvolvimento com sustentabilidade. O que eu estou dizendo é que hoje nós temos que olhar para os nossos próprios interesses e ver como nós vamos reindustrializar o país, como o Brasil vai se tornar competitivo para aumentar o emprego e para aumentar o crescimento da economia. Paulo Júnior para o Jornal da Vida. Obrigado. Obrigado.